Muito bem, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Hoje, dia 3 de abril, se encerra o pagamento do benefício Pé de Meia referente à matrícula. Então, hoje, os nascidos em novembro e dezembro recebem a parcela de R$ 200,00 referente à matrícula lá na conta digital do Caixa Tem. Porém, pessoal, nesse vídeo aqui vamos passar novamente o tutorial, o passo a passo, para você estar fazendo a abertura da conta, na verdade, autorizando a conta digital do Caixa Tem do aluno para receber o Pé de Meia. Tem muitas pessoas ainda com dúvidas, então vamos fazer mais uma vez o passo a passo aqui para vocês. Então, pessoal, primeiramente você vai entrar no aplicativo Caixa Tem e vai na opção Programa Pé de Meia. Você vai clicar aqui, em seguida vai apresentar essa tela. Se você é pai ou mãe, responsável legal do estudante menor de idade que participa do programa, siga as instruções para liberar o acesso ao Caixa Tem e a movimentação da conta. Aqui você vai clicar em Continuar e eles vão pedir o CPF do estudante. Qual é o CPF do estudante? Você vai colocar aqui certinho. Em sequência, vai ser redirecionado para essa tela. Você é a mãe do estudante, o pai do estudante ou o responsável legal. Você vai marcar a opção mais adequada para você. Aqui abaixo, eles vão perguntar se esse é o nome do estudante. Vai apresentar aqui o nome dele completo e você vai marcar a caixinha. Sim, está correto. Quase terminando, autorize a movimentação da poupança social digital para o estudante. Com a autorização, o estudante poderá usar o Caixa Tem dele para fazer pagamentos, PIX, SAC e outros serviços disponíveis. Para autorizar, leia atentamente o termo de consentimento abaixo. Aqui você vai marcar a caixinha, declaro que li e concordo. Pronto, tudo certo. O estudante já pode acessar o Caixa Tem e movimentar a conta. Então, pessoal, esse aqui é o tutorial passo a passo bem simples para você estar solicitando a movimentação do Caixa Tem do aluno para receber esse benefício. Porém, se você ainda está com dificuldade, se você não está conseguindo, é aconselhável que você procure uma agência da Caixa Econômica Federal, porque tem muitas pessoas que não conseguiram fazer esse procedimento e somente em uma agência da Caixa conseguiram autorizar a movimentação do Caixa Tem do aluno. Então é isso, eu vou ficando por aqui, compartilhe essa informação, deixe aqui abaixo também a sua dúvida, o seu comentário. Até a próxima e fiquem com Deus!